Olá, amigos. Gostaria de me comunicar com vocês agora com relação ao tema da minha pré-candidatura. Durante um tempo, houve o questionamento de que função eu poder exercer dentro do poder público para que a gente possa pontuar as mudanças necessárias. Houve muita discussão com relação à minha candidatura para o governo do Estado de São Paulo e, na minha opinião, em discussão com pessoas do partido e também muitos ativistas e amigos que estão em volta da minha candidatura, nós decidimos que, melhor para o momento, não só da representação das pautas que são de fato transformadoras, e também para estar presente onde de fato é o grande foco do problema, que uma candidatura a ser deputado federal seria mais adequada, mais em sintonia com aquilo que eu venho propondo, não só no meu ativismo, mas também publicado em livro e que, de certa maneira, vai ajudar a todos os governadores do Brasil se a gente conseguir emplacar algumas reformas muito importantes para o Brasil. Então, a partir desse momento, estou aqui confirmando que a minha predileção é para ser um pré-candidato a deputado federal e que o partido assim o defina nessa próxima convenção que vai ocorrer no final deste mês. A todos vocês que participaram e que me deram apoio para a questão do governo do Estado de São Paulo, eu estou eternamente agradecido a todos vocês individualmente. Um grande abraço a vocês e a todos vocês que continuam comigo no meu pleito para deputado federal. temos muito a fazer pela frente. Agradeço também a todos vocês. Vamos em frente porque a batalha está só começando. Um grande abraço.